Indenização da Caixa Econômica Federal para milhões de beneficiários do antigo Auxílio Brasil. Será mesmo verdade isso? O que você tem que fazer para saber se tem ou se não tem direito a esses 15 mil reais? Outra coisa, será necessário você entrar com ação judicial, ir lá na Justiça Federal, ir lá na Defensoria Pública, procurar o Ministério Público Federal? O que você tem que fazer para ter direito a esses 15 mil reais? Outra coisa importante, como você pode verificar se você está nessa lista das 4 milhões de pessoas? Como você ficará sabendo? Todos os detalhes neste vídeo. Inclusive, uma novidade no processo desses 15 mil reais. Então assistam o vídeo até o final. É novo, é nova? Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todas as pessoas que vocês conhecem e esmaga o dedo no like. Esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família lá também. E as outras redes sociais na descrição do vídeo. Sem demora, vamos ao que interessa. Beleza? Então, apertem os cintos. Pois bem, ação indenizatória que a Caixa Econômica Federal teria ou terá que pagar um valor de 15 mil reais para os antigos beneficiários do Auxílio Brasil. Jefferson, isso é verdade? Sim, pessoal. Isso é verdade sim. Se você estiver duvidando, fica tranquilo, fica tranquila que eu vou explicar para vocês. Para quem ainda não está a par do que está acontecendo, eu vou fazer uma simples explicação. Vamos lá. A Caixa Econômica, a União e a Dataprev estão sendo acusados de terem deixado vazar os dados dos antigos beneficiários do Auxílio Brasil lá de 2022. E por eles estarem sendo acusados, foram ali colocadas provas. Foi apresentado provas que, de fato, houve o vazamento desses dados. Com essas provas, um juiz lá do estado de São Paulo, um juiz federal de primeira instância, ele condenou a Caixa Econômica Federal em um pagamento de nada mais, nada menos, de 15 mil reais para aproximadamente 4 milhões de pessoas. Jefferson, esses 15 mil reais já vai sair? Já está tudo certo? Eu vou receber esse ano para o ano? Como é? Não, pessoal. Não vai sair agora, não. O que nós temos é uma sentença onde o juiz determinou que a Caixa pagasse um valor de 15 mil reais para aproximadamente 4 milhões de pessoas. E, claro, óbvio que a Caixa Econômica, a Dataprev e a União recorreram dessa sentença judicial. E quando eles recorrem, demora mais tempo porque outra instância vai decidir sobre essa sentença do juiz. Entendeu aí, meu amigo e minha amiga? Então, esse foi um simples resumo. Agora, pessoal, prestem atenção. Várias pessoas colocam esses comentários lá nos nossos vídeos. Olha só. Eu apaguei aqui o nome da pessoa, tá? De duas. Eu só acredito se o presidente falar sobre isso em rede nacional de televisão. Aí sim. Olha só o outro comentário abaixo. Eu também não falo no jornal, ou seja, como se eu estivesse mentindo, não é? Ou então estivesse criando história da minha cabeça. Pessoal, quem assiste os nossos vídeos aqui no YouTube e em outras plataformas, sabe que nós falamos aqui a verdade. Eu não tenho nenhum intuito de estar mentindo para você. Até porque a minha missão aqui na plataforma é ajudar vocês, principalmente vocês, beneficiários do Bolsa Família. Isso mesmo. Aquelas pessoas que não têm acesso à informação, eu levo essas informações de uma maneira bem clara, de uma maneira bem segura e de uma maneira bem verdadeira. Então, essa ação, essa sentença, esse valor de 15 mil reais, ele é verdadeiro. E eu vou provar para vocês. Então, olha aqui o processo. Esse aqui é o número do processo. Você pode pegar esse número e coloca lá em consultar processos do estado de São Paulo, processo federal. Vai abrir um link e você cola esse número lá e vai ter acesso a esse processo sem nenhum problema. E vai verificar que realmente é verdadeiro. Tá? Não era para eu estar dando essa justificativa, mas eu gosto de dar para que vocês entendam como fazer. Olha só aqui outra parte do processo, onde diz aí o nome das partes, que é o autor, que é essa instituição, que se chama Sigilo. Tá? E as partes res, que é quem? Olha só. A empresa de tecnologia da Previdência Social Data Preve. A União, isso mesmo, a União Federal e a Caixa Econômica Federal. Certo? Jefferson, mas eu não vi em nenhum jornal. Vou mostrar para vocês alguns jornais aqui. Poder 360. Estão vendo aí? Esse outro aqui, Jornal Contábil 10. Esse outro aqui, BC Notícias, tem também. Esse outro aqui, Canaltech, Auxílio Brasil, Caixa terá que indenizar usuários por dados vazados. Não é, pessoal? Então, várias e várias outras coisas. Certo? Agora eu sei que vocês vão me perguntar, Jefferson, eu vi que realmente é verdade. Eu vi que a Caixa vai ter que indenizar. Agora eu queria saber se eu preciso entrar com algum tipo de ação. Uma ação judicial, se eu preciso ir lá na Justiça, se eu preciso ir lá na Defensoria Pública, se eu tenho que ir lá no Ministério Público Federal. Não! Não há necessidade de você ir da entrada em nenhum tipo de processo agora, não. Fica tranquilo e fica tranquila nesse quesito. Certo? Certo? Ah, Jefferson, mas eu verifiquei lá no site do Serasa, nos aplicativos, que os meus dados foram vazados. Um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Pessoal, esses dados vazados não têm relação com o vazamento de dados da Caixa Econômica Federal. Entendido? Então, pode ficar despreocupado que esses vazamentos aí não têm relação com o vazamento de dados da Caixa Econômica sobre esse Auxílio Brasil. Entendido? Jefferson, o que isso quer dizer? Algum site que você entrou, colocou os seus dados e esse site pegou e fez esse vazamento de dados e o Serasa já sabe isso aí pra você. Já mostra isso pra você. Entendido? Então, Jefferson, quer dizer que nós temos um processo na Justiça Federal onde o Juiz Federal condenou a Caixa, a União e a Dataprev em pagar 15 mil reais para aproximadamente 4 milhões de pessoas e nós não sabemos quem ainda são essas pessoas, não é isso? É, vocês não sabem quem são essas pessoas. Não tem como eu entrar com o processo contra a Caixa porque os meus dados foram vazados, não é isso? É isso. Até porque você não sabe se os seus dados realmente foram vazados por meio da Caixa Econômica Federal. Entendeu? Então, não tem como você realizar essa comprovação junto à Justiça. Não há necessidade agora de vocês adentrarem com esse processo, certo? Houve uma novidade no processo e eu vou trazer pra vocês aqui. Olha só aí o processo bonitinho. E como vocês podem ver lá embaixo, teve duas alterações lá no dia 18, que foi a juntada de petição de embargos de declaração. Jefferson, o que é essa juntada de petição de embargos de declaração? Vamos lá. Significa que o juiz ou a juíza, ela aceitou o pedido das partes rés, onde a parte ré, ela pode ter não concordado com algo que foi colocado na decisão. Por este motivo, ele fez ali um embargo àquela decisão. Entendido aí? Ele solicitou, olha, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Então, se você recebeu o Auxílio Brasil e quer se manter sempre informado sobre esse processo, todo o andamento dele, vocês têm que estar nos seguindo aqui agora. Porque qualquer tipo de mudança, nós vamos trazer pra vocês e esclarecê-las da melhor forma possível. Certo? Agora, eu sei que vocês vão me perguntar, certo, Jefferson? Eu sei que tem 4 milhões de pessoas que podem receber aí 15 mil reais. Eu quero saber como nós vamos receber essa informação. Como nós vamos saber se nós vamos ter direito a esses 15 mil ou não? Vou mostrar pra vocês aqui uma pergunta da nossa amiga. Olha só a pergunta aqui da nossa amiga, o que ela diz. Vejam só. Boa noite, doutor. Como vamos saber se fazemos parte desses 4 milhões de pessoas? Tem algum site ou aplicativo específico para checar essa informação? Não. Não tem nada específico no presente momento. Mas fiquem tranquilos. Por quê? O judiciário, o juiz, ele ordenou à Caixa Econômica e aos outros réus que eles informem isso pra vocês. Olha aqui abaixo o que diz. Presta atenção. Tira o print pra ler, mas prestem atenção. Vejam só. Vessa imposta, seja imposta, obrigação de fazer aos correus, ou seja, Caixa União e Data Prev. No sentido de comunicarem a todos os titulares dos dados que foram vazados acerca do incidente de segurança que resultou na sua indevida divulgação e compartilhamento. Bem assim, indenização das medidas, indicação das medidas adotadas para mitigarem os danos causados. Planos para solucionar os eventuais riscos aos seus titulares cidadãos, tal como determina o artigo 48 da LGPD, sob pena de multa diária de 10 mil reais. devendo, presta atenção essa parte que está em vermelho, devendo, esta comunicação ser feita por meios de cartas com aviso de recebimento, ou seja, a R. E uma segunda e genérica informação deverá ser igualmente vinculada no âmbito de suas redes e mídias de comunicação com a mesma finalidade e no mesmo prazo, ou seja, o que diz a decisão judicial? Olha, Caixa Econômica, União e também a Data Prev. A primeira coisa que vocês têm que fazer é sanar esse problema para que os dados parem de ser vazados. Vocês têm que fazer isso agora, isso que a Justiça determinou. Outra coisa também que a Justiça determinou, olha, Caixa Econômica, União e Data Prev. Vocês têm que mandar uma carta para as pessoas que tiveram seus dados vazados. Uma informação essa, uma carta essa com a R, ou seja, que você tenha que assinar o recebimento dela, informando o que você recebeu. Juntamente com essa carta, a Caixa Econômica, a Data Prev e a União têm que fazer uma publicação nas suas redes sociais, dizendo que houve um vazamento de dados e como vocês poderão ter acesso se foram ou não, ou se tiveram ou não tiveram os seus dados vazados. Entendido aí, meu amigo e minha amiga? Entenderam esse quesito? Então, se você estiver querendo saber como você será informado sobre esses dados vazados, fique tranquilo e tranquila, que não existe nenhum aplicativo, não existe nenhum site ainda, mas futuramente vocês serão informados. E se vocês estiverem nos seguindo aqui, saberão de todos esses detalhes. Beleza? Entendido aí, meu amigo e minha querida amiga? Se você quer sempre se manter informado com a verdade, de uma maneira bem simples e bem clara, vocês têm que estar nos seguindo aqui. Viu agora que é verdade? Ah, Jefferson, não saiu ainda no Jornal da Globo. Fica tranquilo, minha amiga, que eles não vão perder tempo com isso, não. Eles vão informar isso lá pra frente, porque não é de interesse deles no presente momento. Mas aqui, nós mostramos pra vocês a verdade. Então, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!